da 14ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Oficio da senhora Angeliana Guimarães Faria, da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.350, barra 2022. Oficio do senhor Kleber, da Penha, Benfica, presidente da Câmara Municipal de Manhoaçu, encaminhando moção de protesto ao governador do Estado, em apoio ao cumprimento do Piso Nacional da Educação em Minas Gerais e em atenção à necessidade e reajuste das forças de segurança e de saúde, conforme o projeto aprovado por esta Casa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a situação dos professores e especialistas em afastamento preliminar para a aposentadoria das unidades do Colégio Tiradentes, que tiveram seu direito à aposentadoria negado em função de erros administrativos e situação envolvendo a aplicação da Lei nº 100. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Coronel da PM, Rodrigo Piasse, do Nascimento, diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais, representando o senhor Luiz Otávio Milagro de Assis, secretário adjunto da Secretaria de Estado, adjunta de Planejamento e Gestão. O senhor Leonardo Lúcio de Araújo Gouveia, presidente da Associação de Educadores do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, a SECOT, MG. Moacir Everton de Souza, advogado da Associação dos Educadores do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. Miriam da Silva Oliveira, professora atingida pela exclusão. E o tenente Fábio Lucas dos Santos, aposentado. Marilúcia, não, né? Marilúcia Martins, não, ainda não... Ok. Na sequência... Ok. Ok. E o coronel também. Tá. Ok. Não, nada. Ok. Obrigado. Então, boa tarde a todas e todos. Nós vamos dar início a essa audiência da Comissão de Educação, cuja presidência da Beatriz Serqueira gentilmente me cedeu no dia de hoje à presidência dessa comissão. Mas antes de apresentar aqui, eu queria deixar claro também o meu apoio à Marcha dos Aprendizes, Bia, que ocorreu pela manhã de hoje, no dia de hoje, que partiu lá da Praça Afonso Sarinos e seguiu até aqui na Assembleia. É uma movimentação que foi articulada por diversas entidades e movimentos e ocorreu após mais um contra-ataque de Bolsonaro contra a juventude por meio da medida provisória 1116, publicada no início desse mês, que reduz e precariza as vagas do programa Jovem Aprendiz. De acordo com o levantamento que foi feito pelo nosso mandato, os jovens se colocaram contra o aumento de idade do tempo de contrato do aprendiz, também era nítido o sentimento de insegurança quanto à garantia dos seus trabalhos, e essa medida é criticada por especialistas na área, inclusive os fiscais responsáveis pela fiscalização por programa do Jovem Aprendiz. Então, esses ataques a esse programa não são de hoje, e mais uma vez a gente escuta a mesma narrativa de uma alteração, de uma reforma de um programa social visando uma suposta melhoria e inovação. O Temer, na época do golpe, ele não conseguiu criar os empregos que prometeu através da reforma trabalhista, a PEC da morte destrói a cada dia os serviços públicos, o Bolsonaro destruiu a Previdência Brasileira e não satisfeito em acabar com a educação dos jovens brasileiros e também tenta acabar com a oportunidade de um primeiro emprego digno. E aqui, inclusive, na Assembleia, nós temos muitos jovens aprendizos que estão, inclusive, dos nossos gabinetes aqui dentro da Assembleia. Então, eu queria deixar aqui o meu mandato à disposição para conversar, dialogar e propor o que eles estiverem demandando. E, sobre a nossa audiência pública, no último dia 26, os representantes da Associação dos Educadores do Colégio Giradentes trouxeram o tema à casa num pinga-fogo que foi feito aqui na Comissão de Educação, que expôs uma situação sobre o processo de condução de diversos casos por parte da Direção Escolar e da Assistência Social da Polícia Militar. Foi detalhada aqui que, com a declaração da inconstitucionalidade da Lei 100, pelos ministros do Supremo, houve algumas modulações dos efeitos da lei. E uma dessas modulações, chamada ADIM 4876, com a justificativa de minimizar o impacto dos atingidos pela lei, ficaram estabelecidos critérios para as aposentadorias para alguns servidores que preenchiam os requisitos, tais como tempo, serviço e idade. O advogado da SECOT, Moacir, explicou ainda que o prazo máximo estabelecido pelos STF para afastamento preliminar e posterior da aposentadoria de todos os servidores que preenchiam os requisitos, foi em dezembro de 2015. Assim, o Setor de Recursos Humanos da Polícia Militar, em respeito e cumprimento a essa ADIM, convocou todos os servidores que preenchiam esse requisito para que fosse providenciado imediatamente seu afastamento preliminar à posterior aposentadoria. Acontece que, de forma surpreendente, após sete anos desse afastamento preliminar, esses servidores foram convocados e informados que o seu benefício e o seu afastamento preliminar estavam suspensos e que eles seriam desligados da Polícia Militar sem direito algum e a alegação é que foi feita uma auditoria em que constavam irregularidades. Inclusive, chega ao meu conhecimento também de pedido de devolução do dinheiro desses sete anos, até dessa aposentadoria, em alguns casos. Então, a nossa finalidade aqui é a gente criar uma agenda positiva de atuação dessa associação em conjunto com ações parlamentares que busquem o melhor direito para os associados diante do atual quadro político, administrativo e econômico que nós estamos passando. Então, segue uma série, uma pauta também de reivindicações que foram apresentadas e que, com certeza, vai aparecer aqui na discussão. Mas, em especial, esse caso dos aposentados que estão sendo desligados, depois de sete anos como pré-aposentados, é uma situação que, infelizmente, traz um problema muito grande para essas pessoas, para esses trabalhadores. E não está tendo abertura ou espaço, coronel, para o diálogo e, tampouco, o reconhecimento dos trabalhadores e apresentar uma pauta reivindicatória. Então, a nossa intenção aqui é conseguir reverter esse processo e que possa abrir esse diálogo. Nós estamos fazendo essa audiência pública, então, para dar mais visibilidade, inclusive, a essa discussão. Eu gostaria, antes de passar a palavra para os convidados, de perguntar à deputada Beatriz Serqueira, se ela gostaria de fazer o seu pronunciamento inicial. Deputado, é parabenizá-lo pela iniciativa e pelo trabalho parlamentar, cumprimentar a todos os convidados e convidadas presentes nessa audiência, me solidarizar à situação dos trabalhadores e desejar que, nessa audiência, possa exatamente cumprir a mediação para que a situação seja resolvida. Nós, no serviço público, estamos sendo muito atacados. Direito a condições de trabalho ao direito a uma aposentadoria com dignidade. E é preciso, então, conseguir mediar e resolver a situação das pessoas que dedicam a vida ao serviço público. Dedicam a vida. Porque o que nós temos de excelência hoje no serviço público é porque os servidores, sejam militares ou civis, atuaram, apesar dos governos, governos entram, governo saem, os servidores públicos permanecem. E você não pode ter nenhum serviço público de qualidade sem os seus servidores. Então, a expectativa é essa, deputado, que nós possamos, a partir dessa audiência, iniciativa de V. Exª, a quem parabenizo, que a Comissão de Educação possa cumprir esse papel de mediação e de solução das questões. O que envolve as pessoas, o que envolve o direito das pessoas, nós precisamos ter, por parte do Estado, mais atenção em resolver. Porque nós não podemos tratar aqueles que cuidam da população, porque é isso, o servidor público está a serviço da população. Nós não podemos tratar quem cuida da população com nada menos do que com respeito e dignidade. Então, a expectativa é positiva para que, a partir dessa reunião, as questões possam ser resolvidas e encaminhadas, tenham solução, o que precisar ser feito, o que possa ser feito e que o direito das pessoas possa ser reconhecido e valorizado. Enquanto V. Exª avaliava essas questões, eu me lembrava. Como é possível, num ano de pandemia, num momento de pandemia, em que os servidores públicos atuaram e trabalharam, seja presencialmente ou remotamente, nós termos, por parte do presidente da República, alguém que desconhece esse trabalho? Nós estamos com todo o período da pandemia, no que se refere a benefícios vinculados à carreira, anulados, como se não existissem, como se as pessoas não existissem, ou como as pessoas não tivessem trabalhado durante toda a pandemia. Então, isso é um tapa na cara da professora que ficou dois anos trabalhando com o seu dinheiro, pagando a conta de telefone, parcelando o computador para comprar, ou um celular com melhores condições de tantos grupos de WhatsApp, ela usou do salário dela para trabalhar, e, no final das contas, é o governo federal, através desse presidente que está aí, que diz, olha, nada do que você fez durante esse período todo será valorizado enquanto trabalhadora, que é exatamente essa anulação do tempo, pela lei complementar proposta e sancionada pelo atual governo da República. Então, acho que é uma tarefa importante nossa, no parlamento, entender a realidade das pessoas e atuar para que a vida das pessoas, o seu trabalho, sejam respeitados e todos tratados com dignidade. São essas as minhas considerações. Presidente, eu já deixo aqui o meu apoio, daqui a pouco eu terei uma atividade na Defensoria Pública do Estado, porque nós estamos discutindo a questão da vacinação, porque eu jamais imaginei como professora que nós chegássemos a um momento na nossa sociedade que até a vacinação contra o sarampo está diminuindo, e nós podemos ter volta de doenças que estavam superadas, porque nós estamos diante de um governo e dos seus discípulos que acham que, além da terra ser plana, eles ainda defendem tratamento precoce. Então, é uma tragédia, como nível de ignorância que nós chegamos, uma ignorância que mata, que mata. Então, nós estamos nesse esforço coletivo, junto com a Defensoria Pública, e junto com o coletivo das mães pela vacinação, que isso foi uma articulação das mães. As mães, olha só como é que as coisas estão invertidas. São as mães que têm feito campanhas, que têm buscado, que têm pressionado o poder público para uma efetividade, para campanhas de vacinação. Porque, se vocês observarem, os governos não estão fazendo campanha de vacinação. Se você entra na internet, você vai ver. Mas campanha massificada, como é a função do governo do Estado fazê-lo, nós não temos tido êxito. Então, nós também estamos nessa batalha, vamos dividindo tarefas, mas já deixo o meu apoio a toda a luta. Muito obrigada, que nós tenhamos uma audiência promissora, que saímos aqui com bons encaminhamentos. É isso, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Nós vamos passar, então, a palavra agora para o Leonardo Lúcio, que é o presidente da Associação dos Educadores do Colégio de Ladentes. A Secote. Obrigado. Sentir o senhor presidente da comissão, o cara só se inclui Beatriz Serqueira. Sentir o senhor presidente também, agora que inverteu, eu fiquei meio perdido aqui. Está no jogo. Não tem problema. Presidente e deputado Betão, que agora nos assiste e orienta em nossas mais diversas demandas. Justiça o senhor diretor do DRH, Coronel Piazzi. Mais participantes. Antes de começar a falar, eu gostaria de passar um videozinho do governador Zema, falando justamente do Colégio Tiradentes. Por favor. O Colégio... O Colégio Tiradentes é um colégio que está hoje com 30 unidades em todo o Estado. Ele é direcionado principalmente para os filhos de militares, que têm prioridade nas matrículas. Mas ele também pode ser usado pelo público em geral. Há alguns critérios. E o Colégio Tiradentes de São João del Rey tem aproximadamente seis anos de operação já. Até hoje o nosso comandante diz que ele está completando essa semana dois mil dias. Então é alguma coisa próxima a isso aí. Seis anos. E o Colégio Tiradentes, Léo, ele está entre todo IDEB, que é a avaliação do Ministério da Educação, entre os melhores de Minas Gerais. Todas as unidades. Se você pegar talvez as 50 melhores escolas de Minas Gerais, do ensino médio, que é aquele sobre supervisão do Estado, você vai ver que a grande maioria das escolas que estão aí são colégios tiradentes. Eles são inclusive superiores a escolas particulares. Os alunos são obrigados a usar um uniforme, que parece quase que uma farda, tem de seguir uma disciplina rígida e também são muito testados. Um aluno que não tem a disciplina, que não tem um bom desempenho, acaba não ficando no colégio. E é um colégio que tem tido excelentes resultados. Como eu disse aí, quem faz lá está praticamente com uma vaga garantida na universidade. porque vai conseguir enfrentar os melhores. Bem, a partir daí, essa minha fala, boa tarde a todos mais uma vez. Antes de iniciar, gostaria de expressar a minha gratidão e também todo o corpo do Oceano do CTPM pela oportunidade de estar nessa casa, dentro de um espírito democrático, debater sobre os principais problemas profissionais que nos afligem atualmente. Meu nome é Leonardo Lúcio de Arão de Gouveia, sou professor de Geografia do Colégio Tiradentes, Unidade Argentina Madeira, há 28 anos e meio. Então, quer dizer, já passei por muita coisa no Colégio Tiradentes, brigando bastante, lutando, para a gente dar o nosso reconhecimento. No atual momento, estou como administrador provisório da Associação dos Educadores da Polícia Militar de Minas Gerais. E nessa condição que estou aqui, para pedir apoio dessa casa, para buscar, junto à Diretoria de Educação de Centro Social da PMG e junto à Diretoria de Recursos Humanos da PMG, alguns acreditamentos sobre algumas demandas que vêm afligindo o corpo docente de todas as unidades da TPM. Dentre as mais diversas demandas, posso citar algumas de extrema urgência e complexidade pelo teor de sua natureza profissional, humana e pedagógica. Primeiro seria restabelecimento imediato do direito à apresentadoria negado aos servidores da Lei 100. Acho que é o mais importante tudo isso. Segundo, a abertura do diálogo entre a SECOT e a PMG, a Polícia Militar e Minas Gerais. E tentamos várias vezes e não foi o que aconteceu. Reestruturação das carreiras profissionais de educação do CTPM, que horas somos da polícia, horas somos da secretaria, fica essa bagulha. Apesar que hoje fazemos concurso para a Polícia Militar e, quando chegam alguns direitos, a gente nunca tem, só praticamente tem mais é deveres. Reconhecimento e correção do jornal de trabalho no ensino fundamental 1, que as meninas trabalham lá e tem uma bagunça que a gente não consegue entender qual é o crescimento. Inclusão do auxílio alimentação a todos os servidores com cargo horário, de no mínimo a 30 horas semanais. Já várias vezes reivindicamos sobre isso, porque alega que a gente recebe, quem trabalha além do coletivo de adentes no Estado, um auxílio alimentação no Estado. E isso não ocorre, que é centavos. Gostaria de deixar claro que, em cumprimento das nossas obrigações éticas, profissionais, procuramos por diversas vezes o nosso Direito de Educação e Assistência Social para obtermos o esclarecimento dos problemas, ora apresentados, e até o presente momento não tivemos a oportunidade de sermos recebidos. E, devido a isso, procuramos, vossa senhoria, para ser o nosso é de ligação entre a associação e o órgão que nos rege, ou seja, no caso, o DEAS e a DRH, que é o Direito de Recursos Humanos. Nossa associação foi fundada no ano de 1992 e representa, no atual momento, mais de 700 professores e especialistas dentro das 30 unidades da TPM, que compõem a Rede Sim da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Sendo assim, estamos legitimados por nossos pares para assumir a condição de defesa dos interesses profissionais de toda essa categoria. É extremamente angustiante assistir de braços cruzados, sem respostas e motivos plausíveis à exclusão de nossos colegas de trabalho, que aguardam a concretização de sua apresentadoria por mais de sete anos. Afinal, elas contribuíram para a Previdência Social e tiveram o direito garantido à aposentadoria cedido pelas modulações dos efeitos apresentados pelos senhores ministros do STF na ADI 4.876. Muitas delas passam hoje dificuldades, pois não teriam outra fonte de renda, a não ser a esperada aposentadoria. Não chegamos a outra alternativa para os nossos colegas, que sofrem com essa exclusão, a não ser o imediato restabelecimento de suas aposentadorias. O colégio gradiente dos Políticos Militários de Minas Gerais são referências positivas por excelência em todas as avaliações governamentais. Qualquer uma dessas, se vocês forem olhar, a gente sempre está... O próprio governador de Minas Gerais citou isso na entrevista que ele deu. Realizadas em todo o Estado. Fomos elogiados por diversos governadores em toda essa trajetória de trabalho. O atual governador Romeu Zema, há pouco tempo atrás, em entrevista e uma rádio elogiou exaustivamente desempenho da nossa escola. Isso é fruto de nossa dedicação profissional, realizada com muito amor e responsabilidade. Como dizia Dom Bertrand de Orleans e Bragança, a história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Com isso, pedimos reconhecimento e respeito à nossa história. Lutamos hoje por nossos colegas que tiveram os reconhecimentos das organizadorias negados por anos de trabalho intenso e de contribuições previdenciárias realizadas. Lutamos também por nossos colegas que estão na ativa, inseguros e assustados com suas trajetórias profissionais diante de tantos erros e descasos com suas carreiras, feitas pelo atual Direito de Educação e Assistência Social da PMMG. Os colégios estadunidenses fazem parte da história da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Formamos todos os anos cidadãos capazes de assumir qualquer tipo, qualquer tipo de carreira profissional ou qualquer tipo de faculdade ou universidade com disciplina, ética, conhecimento e amor ao seu Estado e ao seu país. Merecemos respeito, merecemos ser ouvidos, merecemos principalmente reconhecimento. Sendo assim, deixo aqui o registro da nossa associação, que com legítima representatividade de nossos pares, solicita a intervenção desta Casa para viabilizar o diólogo com a nossa diretoria, tanto de ensino quanto recursos humanos, no intuito de melhorar as nossas relações profissionais, visando sempre atingir o objetivo de melhor atender a família militar mineira e toda a população mineira, através de nossos alunos e nossas unidades educacionais. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente da comissão. Obrigado, comandante. Obrigado, Leonardo. Nós vamos passar a palavra imediatamente para o senhor Moacir Everton de Souza, que é o advogado da Associação dos Educadores do Colégio Giradentes. Dos colégios, não é? Boa tarde a todos. Senhor presidente, coronel, vou fazer uma pincelada aqui do que aconteceu. E algumas coisas que eu vou citar neste momento, mas em procura de respostas e entendimento do que está acontecendo. Bom, todos nós sabemos que a pauta principal aqui é a questão da exclusão e readequamento das aposentadorias, dos servidores civis, principalmente os professores, com a lei 100. todos eles foram beneficiados através das modulações da ADIM 4876, desde que cumprisse alguns requisitos. A exclusão e essa readequação, o que seria a readequação? Para explicar um pouco melhor. Seria aquele caso onde o tempo averbado seria excluído a sua aposentadoria, certo? E ele perderia valores, porque seria retirado deles a promoção e a progressão e a paridade na aposentadoria. Então nós temos duas situações, os excluídos de imediato, que não recebem mais nada, e aqueles que vão ter a aposentadoria readequada, está certo? Diante disso, eu pude reparar, em busca de algumas informações dentro da doutrina, da legislação, e até mesmo de algumas fúmulas, e acredito que seja de conhecimento de todos aqui, que a administração pública tem o direito de rever seus erros a qualquer momento. A própria lei 9.784, nos seus artigos 53 e 54, deixa estampado isso. O que esses artigos falam? A administração deve anular seus próprios atos quando evados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Artigo 54, o direito da administração de anular os atos administrativos que decorrem efeitos favoráveis pelos destinatários, decaem em cinco anos, contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Bom, má-fé por parte dos servidores, isso não existiu. Ainda mais que eles não são as pessoas que fizeram o levantamento de suas pastas. Então, má-fé da parte deles, de forma alguma. Já se passaram cinco anos. Isso foi em 2014, 2015, nós estamos em 2022. Mas entendemos também que o STF já deixou claro que esses cinco anos para esse caso aí deve ser relativizado. É uma complicação imensa para nós, que estamos indo a um direito, mas vamos respeitar o que o STF determina. Mas pude olhar na súmula 346 do STF, senhor presidente, coronel Piazzi, que a administração pública pode declarar anulidade de seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente pré-praticados. Porém, se tais atos já tiverem decoídos efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Não pude constatar e não consegui verificar nenhum processo administrativo e nenhum desses servidores. Eles foram desligados e readequados de forma automática. E eu fiquei um pouco assustado, que na minha denúncia eu cheguei a relatar que alguns servidores estavam sendo chamados pelo RH do Colégio Tiradentes para assinar de próprio punho, fazer um documento de próprio punho, onde ele assume a responsabilidade de não ter entregue os documentos em tempo hábil, documentos que se enquadram dentro dos requisitos que ora solicitados, e que eles abrem mão do tempo do qual a polícia militar, através dos recursos humanos, apurou que estava irregular pela sua verbação de tempo. Ora, se está eivado de ilegalidade, não há necessidade do servidor fazer uma declaração de próprio punho. A administração pública está legitimada a fazer este ofício. Não precisa do servidor fazer essa carta. Não precisa assinar. E alguns deles, senhor presidente, senhor coronel, me procuraram de forma assustada, porque são pessoas que às vezes desconhecem a legislação. desconhecem o que está ali dentro do seu conteúdo. Muitos doentes, pressionados para receber pelo menos um pouquinho da aposentadoria no mês, achando que, se não assinasse aquele documento, não receberiam nada no mês seguinte. Essa, vai me desculpar, mas eu entendo isso como coação, intimidação, assédio. Porque a pressão pela qual eles estão sofrendo levaram a essa assinatura. Hoje temos professora aqui, a professora Fátima Carles, colega minha durante muitos anos, no Colégio Tiradentes, que hoje, por incrível que pareça, esteve no colégio no momento certo, trazendo esse documento, e que ela, não ela, a filha dela assinou por ela, que também eu acho extremamente estranho. Então, não teve processo administrativo. Para que você levantasse os fatos, coronel? Para que se pudesse dar oportunidade a essas pessoas a terem uma defesa. E não serem jogadas à própria sorte. Nós temos, senhor presidente, nós temos, coronel, pessoas doentes, não vou citar as doenças de cada uma aqui, porque eu não fui autorizado a isso, que precisam de tratamento, que já tinham cirurgias agendadas e foram negadas a esse tratamento, porque, uma vez desligada, ela não pode ter acesso à IPSEG. Temos professoras morando de favor na casa de irmãos, na casa de amigos, porque só tinha essa renda. E, de repente, se viu sem receber nada. E agora é um testemunho meu, coronel, isso pode me chamar quando o senhor quiser, e eu afirmo tudo que eu falar para o senhor, em todos os momentos que eu estive acompanhando os meus clientes, na reunião junto ao Colégio Tiradentes, foi afirmado categoricamente que houve erro por parte deles. e eu estou buscando a solução e o entendimento desses erros, para que a gente possa diminuir esses efeitos ou solucionar esses efeitos para esses servidores. Dentre outras coisas, é claro que, como advogado da associação, nós buscamos, primeiramente, o entendimento com a polícia militar, como sempre foi feito, senhor coronel. Os professores que aqui estão, e eu trabalhei lá durante 20 anos da minha vida, nós sempre procuramos manter a hierarquia, buscar o entendimento junto às nossas chefias imediatas. Mas já tem dois anos que a associação está procurando o entendimento, e dois anos as portas não foram abertas. entendo que tem que buscar a agenda para poder atender, mas uma agenda com dois anos, eu acho que ela é um pouco extensa. Como também, extenso foi buscar o erro e sanar o erro, excluindo os professores após sete anos. Extenso demais. E dentro dessa questão de procurar se fazer entender e levar às demandas dos colégios tiradentes, também é uma indagação o porquê da não aceitação. No artigo 11 da Constituição Federal, fala, nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Sei que isso aqui não é no âmbito da administração pública, mas podemos fazer uma analogia para os professores do colégio tiradentes, uma vez que os professores do colégio tiradentes não são representados pelo CINDIUT, mas são representados legitimamente pela Associação dos Educadores à SECOT. Temos também algumas demandas para buscar entendimento entre cargo horário das professoras do Fundamental 1. Temos também aqui uma carta reivindicatória, eu não vou nem ler, porque são 13 páginas das supervisoras dos colégios tiradentes, que buscaram alguns esclarecimentos junto à Diretoria de Ensino, Educação e Assistência Social da Polícia Militar e, até o presente momento, também não foram resolvidos. e isso, senhor presidente, senhor coronel, vem provocando algumas situações que, eu vou dar parabéns aos professores que ainda mantiveram o perfil de uma boa educação, de um bom profissionalismo, apesar de tanto sofrimento e de tanta angústia, e não são as minhas palavras, não, são as palavras do governador do Estado de Minas Gerais. E acredito também que seja uma palavra do senhor, senhor coronel. Então, eu acho que a Polícia Militar está na contramão daquilo que o professor, especialista e todo o corpo civil representa para a instituição, para os filhos dos senhores, coronel, da Polícia Militar e de toda a família militar e de todo o Estado de Minas Gerais, colocando o nome de Minas Gerais no topo da educação mineira. É claro que todos os professores merecem o seu mérito, mas no momento que nós estamos discutindo sobre a questão dos educadores do Colégio Tiradentes. E uma outra coisa que eu falo pela delonga do tempo, senhor coronel, é que se servidores tivessem sido chamados, que eu não estou entrando no mérito do erro. Erro do mérito nós estamos discutindo de forma judicial. Aqui nós estamos discutindo o erro suposto, apontado pelo DRH, desculpe, pelo setor de recursos humanos do Colégio Tiradentes. Se tivesse sido chamado logo e imediato, vamos colocar a história que da professora Miriam se me permite. É lógico que ela permite, porque ela já me deu a procuração, não é, Miriam? Ela foi chamada para aposentar em 2014. se, em 2015, ainda em vigência na Lei 100, tivesse chamado e apontado as irregularidades, senhor coronel, ela teria levantado toda a documentação pertinente ao qual foi solicitada, poderia continuar no Colégio Tiradentes, em 2015, que ainda era segurado pelo STF, a permanência de 2015, e iria se aposentar com toda a tranquilidade em 2016. e os demais, caso o erro realmente existisse, senhor coronel, e fosse apontado e fosse difícil de saná-lo, eles poderiam ter voltado à ativa designada pelo Colégio Tiradentes ou não, ou pelo Estado, e continuado a contribuir para o INSS. Sete, oito anos de contribuição, se perderam no tempo, porque a eles não foi dada oportunidade nessa delonga do tempo e tomaram as devidas providências. Todos eles alegaram e comprovaram que não receberam nenhum comunicado sobre o erro. A única coisa que eu pude constatar, e isso eu posso ser testemunha também, é que a própria unidade do Colégio Tiradentes, que é a unidade que a gente no Madeira está promovendo todo esse levantamento e a convocação desses servidores, admite que se teve um erro por parte da administração. se está dentro da própria unidade do Colégio Tiradentes, se está no CAP, no DRH, isso a gente não sabe o que aconteceu. O que se tem em concreto nesse momento é que teve a exclusão, teve a readequação, não temos processo administrativo algum para esses levantamentos, não temos uma abertura para diálogo, para poder expor esses problemas, para que a gente pudesse discutir dentro da própria Casa Polícia Militar sobre essas situações e obtivéssemos uma resposta que fosse uma resposta que tivesse um poder de convencimento. agora, elas já sofrem as consequências do desligamento, senhor coronel, elas estão presentes aí, cabelos brancos, exceto a Marília que pintou o cabelo, não é Marília? mas se for olhar todas as idosas, como é que faz para voltar para trabalhar, coronel? Como é que faz para poder reverter isso? Como é que a dignidade da pessoa humana vai estar com essas pessoas? Se nós tiramos dela, nós não. Se foi tirado delas, o sustento, o direito de receber a seu favor aquilo que ela fez durante anos, que é a contribuição previdenciária comprovada. E nós estamos aqui hoje muito mais para uma questão humanitária do que uma questão política, coronel, para rever o caso dessas pessoas. Que nós tivéssemos piedade dessas pessoas porque elas estão totalmente desamparadas. E é que acho que é o momento de obtermos esclarecimentos e tentar encontrar uma outra situação para que possamos eliminar tamanha injustiça. E a associação, senhor presidente, e a associação, senhor coronel, ela está aqui para ajudar, trabalhar junto, formar uma casa boa de se conviver, formar uma casa em que possamos evoluir, porque em pleno século XXI nós não temos um espaço de convivência, de se discutir as demandas, vai acontecer o que está acontecendo, coronel, as coisas vão começar a explodir, elas já estão explodindo. E onde eu falo que dou parabéns aos professores do Colégio Tiradentes, que eles mantêm a postura, mantêm o compromisso com a polícia militar e a família militar de ainda manter o seu padrão de ensino, como disse nas belas palavras do governador. Agradeço a oportunidade de estar aqui e de expor as nossas demandas. Obrigado. Obrigado, Maci. É o advogado da Asecote. Eu vou passar a palavra agora para a Miriam da Silva Oliveira, que é uma das professores atingidas pela exclusão. Miriam. Boa tarde a todos. Boa tarde, companheiros de luta. Eu cheguei no Colégio Tiradentes em 1997. Fiquei nessa instituição até 2014, quando fui afastada e para que esperasse a aposentadoria, já que eu estava dentro de todos os requisitos de estar aposentada, de idade, de tempo, e ficaria aguardando a aposentadoria ser publicada. Durante sete anos, afastada, eu recebia meu salário, tinha assistência médica do Ipseng, que hoje, na minha idade, não tenho mais. E, sendo uma pessoa diabética, hipertensa, fiquei sem chão, quando, sete anos depois, eu fui novamente chamada porque a minha documentação não estava adequada aos novos padrões que o colégio queria e eu seria desligada da polícia, logicamente, do Ipseng. Muito difícil, aos 72 anos, você receber uma notícia dessa quando você não tem como mais entrar no mercado de trabalho. E você fica pensando, sabe, coronel, quantos filhos de militares a gente educou e levou a se tornar também um coronel? Com sacrifício, às vezes, de deixar os nossos filhos em casa para cuidar dos seus. Ninguém, em momento nenhum, pensou nisso. Quando chegou perto de nós e disse que a gente estava desligado. Perto não, gente, pelo celular. Não tiveram dignidade. Os documentos pedidos, corretos, porque quando foram mexer na minha pasta depois de sete anos, depois de 14 anos de trabalho, estavam errados, eu corri atrás e busquei o correto, entreguei, e o que me disseram que não houve tempo hábil para que eu me aposentasse e que eu estava desligada da polícia. Lugar que tem gente de simunha, que eu me dediquei inteiramente, desde o primeiro momento em que eu entrei lá. Me cortaram o ipsengue com cirurgia marcada, com tratamento de nódulos na mama, acompanhamento como mastologista, perdi tudo. Tive que viver na casa de filhos, não tinha salário, não tinha dinheiro para o remédio. e assim é o que eu tenho para colocar para vocês. Será que em pleno século XXI a gente ainda vai pagar pelo erro dos outros? porque a gente está pagando. Eu e meus companheiros de luta. Cada um da sua maneira. Muito obrigado. Obrigado, Miriam. Eu vou, antes de passar a palavra para o coronel, vou passar a palavra aqui para o tenente Fábio Lucas, também aposentado. Sr. Fábio. Boa tarde, Sr. Presidente. Sr. Leonardo, o presidente da Secote, Sr. Moacir, advogado da Secote, Sr. Coronel Piazza, diretor de recursos humanos da Polícia Militar, professora Miriam, demais presentes, meu cordial, boa tarde. Eu labutei na sessão de recursos humanos do Colégio de Radês por 15 anos. Na escola, por 18, eu afastei já no final do meu serviço da sessão de recursos humanos e fui chefiar disciplina, como muita gente sabe. Essa questão com relação ao processo de aposentadoria, o pessoal precisa entender que existe uma complexidade muito grande com esse tipo de situação. É muito triste, ouvimos o relato da Miriam e ouvimos relatos de outros servidores numa situação semelhante, análoga à situação dela, mas, como o Moacir bem frisou, a administração pública, conforme Súmulas 473 Supremo, ela é obrigada a rever essa situação se ela estiver invada de vício. Porém, precisa entender que essa revisão precisa ser humana. Ela precisa levar em consideração a situação do servidor, porque, se o vício é sanável, ele pode ser resolvido. Ele não tem que largar o servidor à própria sorte. Eu fui chamado por uma colega de vocês para rever o processo também de aposentadoria dela. Eu acompanhei ela duas vezes ao advogado, já tivemos algumas discussões a respeito dos pleitos. E o processo vai caminhando. É lento por questões burocráticas da administração e as pessoas urgem nessa questão com relação ao problema da moradia, da alimentação, do vestuário, porque são necessidades extremamente urgentes. mas precisa se entender que a obrigação do Estado ele não pode simplesmente deixar passar que está errado vai continuar errado. Então, bem frisou aí o pessoal da Secote, o presidente e o Leonardo, precisa criar um canal de comunicação entre esse órgão representante da classe dos senhores junto com a polícia militar para poder conversar e trazer uma solução que seja mediadora para manter a questão com relação do princípio da administração pública, mas preservado todo o direito do servidor. Eu tenho três filhos, dois deles hoje já formados, consolidados na vida, estudaram no Colégio Tradentes, tenho orgulho da instituição que eu servia à polícia militar, no Colégio Tradentes, então, meus 18 anos, eu tenho extremo orgulho de ter pertencido a essa casa, luto por ela, hoje eu tenho uma filha de sete anos do ensino fundamental, está lá na escola, sempre vestir a camisa dessa instituição e principalmente na questão do Colégio Tradentes. Quem precisar, quiser conversar sobre a questão desse processo, pode me procurar, já coloquei à minha disposição do professor Mocir, para poder ajudar e ser também mediador dessa solução para cada um de vocês. Ok? Ok. Obrigado, Tenente Fábio. Vou passar imediatamente aqui a palavra para o Coronel Rodrigo... Coronel Rodrigo Piasse. Por favor, Coronel. Excelentíssimo deputado Betão, preside dessa reunião. Boa tarde. Quero agradecer ao senhor, em nome do Comando da Polícia, a oportunidade de estarmos tecendo alguns comentários a respeito dessa situação constrangedora, mas, de antemão, assumimos o compromisso de buscarmos todo tipo de atividade para tentar corrigir ou explicar o que foi feito. Senhor advogado Mocir, lhe ouvi atentamente, muito obrigado pelas explicações e os clarecimentos que foram dados. Senhor Leonardo, presidente da associação, senhora Miria, professora, eu ainda considero professora do Colégio Tiradentes, em nome da qual eu cumprimento as demais professoras que, lamentavelmente, conheci, excelentíssimo, senhor deputado, numa condição como essa, e o Tenente Fábio Lucas, muito obrigado por sua fala. Eu tenho que, eu tenho que reafirmar imediatamente que, por óbvio, a Polícia Militar não queria estar vivendo um momento como esse. Ouvir, como eu disse atentamente, as falas do doutor Mocir, a fala ou o depoimento emocionado da professora Miriam, e com absoluta certeza entendemos a situação que todas as senhoras estão vivendo. Podem ter certeza coisa disso. Como foi anunciado, a minha diretoria, a Diretoria de Recursos Humanos, que tem, por competência, por competência, cuidar da gestão administrativa das pessoas. Então, senhor deputado, eu não farei, obviamente, nenhuma colocação a respeito da competência técnica da Diretoria de Educação e Extensão Social, mas, obviamente, eu tenho que assumir toda a responsabilidade pela gestão do pessoal que está aqui. Senhora Miriam, eu me sinto seu comandante. Pode ter certeza que, como nós defendemos toda a tropa que está vinculada à polícia militar, seja ela militar ou civil, nós vamos criar todo o espaço para buscar explicações. Doutor Márcio, melhor entendimento e, obviamente, compreendermos se temos, nesse momento, caminhos legais, porque, como administradores públicos, nós temos que estar atentos ao que é possível legalmente para a solução desses casos. Eu poderia, embora o tempo tenha sido curto para que a gente levantasse a condição dos professores envolvidos na situação, e eu poderia muito bem também sintetizar o que aconteceu em nome da senhora Miriam, usando o caso dela, mas, deputado, eu acredito que o maior interesse dessa reunião ou o principal deles seja a criação, como o senhor disse, de uma agenda positiva para tratar essa situação com a polícia militar. Então, estando o senhor de acordo e estando todo mundo presente aqui de acordo, nós faremos imediatamente uma reunião comigo, diretor de recursos humanos, para revermos ponto a ponto o que aconteceu. na fala do senhor, doutor Moacir, foram colocados pontos que eu preciso conhecer com mais profundidade. E, obviamente, todo o trabalho administrativo que configura a aposentadoria é feito pela diretoria de recursos humanos. Então, eu solicito ao senhor, presidente, que, dada a disponibilidade de todos, nós já saímos dessa reunião com uma data definida para que as entidades, a entidade que representa os professores envolvidos nessa situação, os professores se estiverem disponíveis, conversem diretamente comigo lá na diretoria de recursos humanos, porque nós faremos todo o esforço possível para explicar a vocês o que compõem os nossos atos, buscarmos verificar se os atos possuem de fato vício e, obviamente, se tiver, se houver vício a polícia militar em momento algum ela recua da sua, não é nem pode, ela deve rever os seus atos e, obviamente, corrigir aquilo que puder ser corrigido dentro dos parâmetros legais que nós temos a adotar. Foi dito aqui pelo tenente Fábio Lucas, eu não gosto muito dessa palavra, senhor deputado, mas os nossos servidores envolvidos pela Lei 100 passaram por um processo bastante complexo. Eu não gosto dessa palavra complexo, não, porque parece que nós estamos fugindo de uma solução. Problemas complexos também precisam de soluções complexas e nós temos condições de dar soluções complexas, mas pode ter certeza absoluta que o que nós não queríamos é encontrar professoras que nos formaram, que formam as nossas crianças, que formam hoje, senhor deputado, um número muito impressionante de crianças e adolescentes que não têm relação com a polícia militar, são simplesmente filhos de cidadãos numa situação como essa. Então, dentro da principal pauta, eu assumo imediatamente a responsabilidade de conduzir essa conversa. É claro que conversarei com o diretor de Educação da Polícia Militar e gostaríamos muito que isso fosse tratado em conjunto, não só pelas duas diretorias, mas pelo comando da instituição, porque, como eu disse, somos comandantes de vocês e vou buscar fazer o que for possível para que esses pontos sejam esclarecidos. Em relação aos outros pontos, doutor Moacir e senhor Leonardo, de reconstituição de cargo horário, auxílio alimentação, reconhecimento da própria associação, vamos buscar solucionar esse caso mais grave primeiro? E dentro dessa política, dessa agenda positiva que a gente estará criando, a gente abre espaço para discutir os demais pontos. Pode ser assim? Eu tenho aqui, senhor presidente, informações técnicas, muita documentação para explicar ponto a ponto o que aconteceu com a senhora Miriam e com algumas outras professoras. Eu estou vendo ali no painel que tiveram o direito à aposentadoria negado em função de erros. Bom, o que o doutor Moacir disse é verdade, embora me permitam dizer que não está completo, mas ele tem razão. Nós não tiramos o direito, nós simplesmente analisamos a documentação que era disponível e produzimos os atos de aposentadoria. Para todo mundo que trabalhou na Polícia Militar sabe muito bem que, tecnicamente, a Diretoria de Educação cuida das senhoras. Depois desse processo iniciado do ato de afastamento, o ato preliminar de afastamento iniciado na Diretoria de Educação, toda essa documentação, senhor presidente, ela é remetida à Diretoria de Recursos Humanos que irá auditá-la. Então, nenhum processo passou por uma gestão administrativa extraordinária. Todos estavam dentro do processo de auditoria normal. E, embora esse processo de auditoria tenha demorado muito, mas, como foi dito pelo doutor Moacir, que precisa ser relativizado porque era uma situação excepcional, a Lei 100, o que ela gerou, no momento de se configurar a aposentadoria, os requisitos necessários para ela, principalmente, a certidão de tempo de contribuição, o tempo de serviço de contribuição, não estavam presentes nos autos, no processo. Existe, sim, em alguns casos, tempos de serviço que foram averbados, mas, no momento da configuração do processo de promoção, eles não estavam cumprindo todos os requisitos previstos em lei. E, senhores, eu entendo o aspecto humanitário, mas nós, administradores públicos, temos que agir de acordo com a lei. Então, se é exigido uma documentação em um dado formato, com uma condição, expedida por um órgão, se ela não estiver presente, eu não posso aposentar porque eu tenho sensibilidade ou eu entendo esse ponto humanitário da questão, eu tenho que simplesmente cumprir a lei. então, esse reparo que nós temos que fazer, doutor Maci, é um reparo técnico. O senhor pode ter certeza absoluta que, do ponto, no aspecto humanitário, nós somos solidários ao que está acontecendo. senhor presidente, lamento muito enquanto coronel ter que ouvir um depoimento de uma professora nossa nesse nível. A gente não queria isso, nós não queremos isso vindo de qualquer servidor, qualquer militar da nossa tropa. Nós nos orgulhamos pela eficiência da polícia militar, tenho certeza disso, nós nos orgulhamos pelos resultados do colégio Tiradentes, os resultados educacionais, mas eu, como diretor de recursos humanos, eu tenho que me orgulhar também da boa gestão, da eficiente gestão dos nossos servidores. Então, eu assumo o compromisso perante essa casa, perante todo mundo que está presente, de imediatamente iniciarmos essa rodada de discussões. Senhor deputado, eu queria que fosse amanhã, mas eu confesso que eu estou viajando hoje e só volto na quarta-feira. Então, a partir de quinta-feira, o horário que for definido, nós iremos nos reunir e darmos prosseguimento às discussões. E tenho absoluta certeza que iremos tratar com a máxima lealdade e verdade, sem assumir compromissos legais que não possamos, mas com todo o coração para que esses fatos possam ser resolvidos, tá, senhora Miriam, da melhor forma possível. E, senhor deputado, se tiver alguma via que seja política, eu peço ao senhor também que nos auxilie, tá, porque não nos agrada de forma alguma termos professoras aqui de cabelos brancos ficando sem aposentadoria por causa de uma situação como essa. Muito obrigado. Perfeito, coronel, agradeço. Bom, acho que nós conseguimos daqui um primeiro avanço, né, com a marcação da reunião, aí eu acho que a SECOTE e a Polícia Militar, o coronel, né, que é o que é o representante aí da Secretaria de Planejamento e Gestão, teria que combinar esse horário, né, depois ao final da nossa audiência aqui, combinar esse horário. Agora, eu agradeço, né, pela, essa disponibilidade que, a partir dela, nós podemos discutir todas as outras as pautas que estão sendo aventadas aqui pela associação, que é, no meu entendimento, nesse quadro, a real, a associação que representa essa categoria. Como representada a categoria, do outro lado, representado, no caso, pela Diretoria de Recursos Humanos, deve haver essa disponibilidade para poder fazer essa negociação. Agora, eu sou sindicalista há 30 anos, faço parte dos sindicatos professores de Juiz de Fora, que é diferente do, é separado dos sindicatos professores de Minas Gerais. Então, nós temos o Sindhute, que representa os trabalhadores do Estado, alguns municípios, o Simpro-MG, que representa os trabalhadores da rede privada aqui em Minas Gerais, de todos os municípios, menos Juiz de Fora, e tem o Simpro-Juiz de Fora, que representa os trabalhadores da rede privada de lá, da rede pública municipal e da rede de idiomas. E confesso que eu nunca vi uma situação parecida com a da professora Miriam. Nunca vi uma situação parecida com a de outros, também outras que estão numa situação parecida, que eu acho que merece toda a atenção por parte tanto dos recursos humanos da Polícia Militar, quanto por parte também da Secote, que eu sei que já vieram conversar comigo, que estão desenvolvendo esse trabalho, porque é uma situação quase que inédita, uma pessoa aposentada há sete anos deve, de repente, ser informada, que vai deixar de receber a sua aposentadoria, perder o seu plano de saúde, que é o IPSEG, que é o plano de saúde também, dona Miriam, que eu tenho, porque eu sou trabalhador de Estado de Minas Gerais, sou professor de Geografia do Estado de Minas, da Prefeitura de Rio de Fora, também da rede privada, sei da importância desse plano de saúde e, de repente, coisa em nada, quer dizer, tem que retornar, vai para a casa dos filhos e tal para poder sobreviver. Então, acho que essa situação tem que ser corrigida de alguma forma, tem que procurar de todas as formas resolver essa situação, não só para resolver o caso dela, como de outros, para também não ter problema no futuro, com outras pessoas nesse sentido. Bom, então, eu não sei, Moacir, se quer retomar, se você quer retomar a palavra, porque, no meu entendimento aqui, acho que a principal discussão já está contemplada, que é conseguir o espaço, já a partir de quinta-feira, para que essas negociações possam retomar, elas sejam retomadas ou sejam colocadas como prioridade nesse processo. E gostaria de saber, Moacir, o senhor como, e Leonardo, principalmente, como presidente da SECOT, Moacir, se está de acordo, se nós já podemos estabelecer aqui e deixar registrada uma data e talvez até o horário para começar essa reunião. Por favor. Pois não, senhor presidente. Quero agradecer ao coronel pela disponibilidade, pela sinceridade e por se fazer presente. E por se fazer presente. Agradeço demais. Estou me colocando à disposição dia, data, horário, local, é só entrar em contato comigo que estou em inter-expor da Polícia Militar para ajudar a construir uma nova realidade pontual para cada um desses professores. mas eu acho, daí fica aqui também a palavra para o Leonardo posterior, que seria muito bom, ou até mesmo imprescindível, coronel, termos a presença de alguém da DEAS ou na presença do coronel Welles ou de qualquer um dos seus oficiais para que possa construir isso juntos. Porque o que aconteceu aqui, coronel, é uma construção negativa lá de trás. Então, como diz o Tenente Fábio, com muita propriedade, é preciso ter um canal de entendimento para prevenção e não para sanar, para não chegar a esse ponto que chegou aí. Eu estou conhecendo o senhor hoje, vi que o senhor é uma pessoa íntegra, não iria esperar nada, ao contrário disso, e que está disposta a nos receber e esclarecer. Era isso que nós queríamos, desde o início, tentar esclarecer, verificar o que pode ser sanado, como diz o Tenente Fábio, se é possível ser sanado ou não, se é possível, vamos sanar, se não é possível, vamos ver o que a gente pode fazer. E nós temos uma diretoria que não é só uma diretoria de educação, coronel, nós temos uma diretoria de assistência social, assistência social para o incrível que parece. É onde nós queremos conversar. Posso desligar, a lei manda, mas será que uma cesta básica não ajudaria para alguém? Uma ajuda simples, qualquer, seria importante, porque o nome é esse, diretoria de educação e assistência social. Então, acho que o segundo item aí que poderia ser interagida, senhor presidente, de uma forma mais imediata, deveria estar atuante, acompanhando, está viva, que eu tenho situações e relatos, senhor coronel, de tentativa de suicídio. Recentemente tivemos uma triste notícia de um professor do Colácio Tiradentes, que não sei os motivos plausíveis nesse sentido, mas nós temos que evitar isso, nós não podemos carregar isso nas nossas costas, esta culpa de não ter, pelo menos tentado ouvir, explicar e dar um apoio. Se não puder sanar de qualquer maneira, se não podemos integrar em algum outro tipo de serviço, sei lá, elas precisam continuar recebendo alguma coisa para sobreviver, senhor presidente. Elas não podem ficar com necessidades básicas depois de anos de contribuição. Uma das alternativas que eu tinha observado, senhor coronel, seria ingressá-las com aposentadoria no INSS, mas deparamos com alguns problemas no caminho. Acho que a professora Miriam tentou, a professora Marília, tenho um depoimento da professora Regina, professor Jonas, que pediu aquela contagem de tempo, senhor coronel, no CAP, nos moldes da portaria, ou resolução 154, do INSS, para tentar averbar lá no INSS. Nós já temos professores esperando seis meses, oito meses, tem professores esperando há dois anos. Então, só imagina a Miriam, a Marília, entre outras, esperando seis meses essa averbação, essa contagem de tempo da polícia. Depois vai ligar para o INSS, o INSS vai agendar com mais seis meses, já temos um ano aí. E quando a aposentadoria estiver pronta, talvez um ano e meio, a gente tem que contar com que elas estejam vivas, e bem, e podendo usufruir dessa aposentadoria. eu acho que é um tempo muito extenso para uma averbação e para uma contagem de tempo destinada para elas, para tentar colocar isso a verbar do INSS. Para qualquer outro servidor, eu concordo. Se eu for lá agora e pedir, elas vão medir dois meses, três meses, tudo bem, eu posso esperar. Mas, para a situação dessas professoras, seis meses, um ano, dois anos, é muito complicado. e outra coisa que vamos discutir também lá a respeito dessa contagem de tempo, é a questão das pastas funcionais que alguns documentos não estão lá ainda, ou não estão lá depois da Lei SEM, porque a Lei SEM foi complexa e está complexa até hoje. Mas nós teremos oportunidade para isso. Mas o pedido maior é justamente esse em relação a DEIAS estar presente. Sim, Marcelo, Macir, eu também estava prestando atenção aqui na chamada e reparei também que o seu capitão, o coronel, o óculos aqui, o Ellerson, não pôde estar presente, que é diretor da Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social. Então, o nosso pleito aqui também é que ele pudesse compor essa comissão que pode se reunir a partir de quinta-feira. como bem disse aqui o coronel Rodrigo Piazzi. Nós temos várias pessoas assistindo a essa audiência, tem várias perguntas aqui, Luciene de Belo Horizonte, Franciele de Birité, Silvia de Vespasiano, Ana Maria de Toal Flotone, vamos ver como é que a gente pode estar respondendo isso. e pergunto também se tem alguém que está presente aqui na plateia que queira fazer o uso da palavra, fazer alguma pergunta, também pode solicitar e pergunto ao Leonardo se ele também quer fazer o uso da palavra. Não pode falar, só reiterar as palavras como se colocou em comandante Piazzi. Realmente é muito importante que o coronel Deias esteja presente nas nossas conversas, nos nossos momentos, porque essa interação tem que existir e a todas as vezes que nós fomos junto ao comando da unidade, pleitear, conversar, etc. O comando da unidade foi muito bem solista o tempo inteiro com a gente de mandar. Então, de acordo com o comando da nossa unidade, mandou várias vezes o comunicado, eu mandei IPA várias vezes para o coronel Deias, para justamente ter esse espaço para conversar. Vou falar que eu não mandei nenhum para o senhor, porque é aquilo que eu falei, a questão da hierarquia, a gente fica preocupado com a hierarquia, sabendo que existia uma diretoria com os humanos, mas primeiro junto ao coronel Deias para depois ir junto ao senhor. Agora, com essa abertura que foi dada, vai ficar muito mais tranquilo, creio eu, de nós sentarmos realmente e, com certeza, melhorar essa comunicação entre os educadores do colégio Tiradentes, que somos civis, a polícia militar, para agradecer mais ainda a nossa casa, que eu acho que todos ali acham, acham, tenho certeza, que vestem a camisa do colégio, da polícia, e querendo ou não, a gente está ali, é para agradecer cada vez mais o colégio Tiradentes e todo mundo realmente querer estar junto com a gente o tempo inteiro ali. A gente luta muito para o colégio ter o nome que tem. E gostaria que a gente fosse respeitado em relação a isso, e se essa conversa também acontecesse. Então, nós somos dispostos realmente, a partir de quinta-feira, começar a discutir isso e discutir as outras pautas também, para a gente poder, quem sabe, chegar a uma coisa muito boa para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Fátima, você quer, pode usar aquele microfone ali? Muitas perguntas antes da Fátima falar que chegaram para a gente aqui, são perguntas parecidas. O que justificou a 10 retirar o auxílio e refeição dos professores do colégio Tiradentes com mais de 20 aulas semanais e que tenham outro cargo em escola estadual? Não sei se eu tenho condições de responder isso, mas depois da Fátima, nós temos aqui inscrita a Fátima e a Érica, correto? Fátima, por favor. Boa tarde a todos. Eu fui professora do colégio Tiradentes do ano de... Está fácil, porque a minha averbação que fizeram, minha filha assinou para mim, é justamente o período de quando eu entrei. Está muito fácil aqui para mim. 14 de nove de 2000 e trabalhei até 2015, quando o Tenente Fábio chamou, falando que nós estávamos dentro do processo da Lei 100, quem tivesse apto a aposentar, quem entrasse com a documentação. A primeira, eu não estava, porque foi em agosto. Em outubro, eu fiz meus 60 anos e entrei com o pedido porque o governo de Minas prorrogou até final de dezembro, onde muitos colegas passamos por período terrível na escola, gente chorando, gente... Todo tipo de estresse, porque professores de muitos anos no colégio Tiradentes estavam se despedindo sem ter direito a voltar. A Lei 100 acabou com isso de um momento para outro, no ano seguinte, em 2016, já não podia trabalhar. Então, eu fui afastada. Assim, o que você faz? Nós vamos olhar seus papéis. Quatro anos para olhar meu papel. Abriram minha pasta. Descobriram que tinha escolas lá atrás que não estavam de acordo com o papel. Me chamaram, eu me arrumei toda, fui linda, vou assinar minha aposentadoria. Cheguei lá, não, senhora, só tem quatro papéis aqui que estão errados, a senhora vai nas escolas. Tinha escola que tinha mudado de bairro. Corri atrás, barreiro, não sei onde, depois entrei. Todo mundo sabe esse processo aqui, deve ser a mesma coisa. Aí, silêncio total no colégio. Chamam de novo. 2019. 2020, falaram que eu tinha que entrar lá naquela, no Barreiro, não, ali no Gamileira, com o processo que a secretaria de lá fazia, depois mandava para outras. Eles erraram também, muitas vezes, a minha pasta. Então, assim, eles erraram tanto que, no final, eles até foram rápidos, com medo de dar algum problema. Levei para, lá para o colégio. queriam que eu assinasse, até fuso um referendo lá, que deveria sair essa nota do Estado em meu nome, com tanto tempo, se não... Me ameaçando. Foi uma ameaça, o papel. Se eu não tivesse o tempo... Espera aí, vocês ficam quatro anos com a pasta fechada. Me chamam. E depois querem que eu faça em dois dias? Como? Agora, estou morando fora de Minas Gerais. Minha filha foi lá na secretaria para mim, porque mandaram e-mail falando que eu tinha que ir urgente. Solicitação de cancelamento, de averbação de tempo de serviço. Agora, pasmem o tempo que eles estão pedindo. E me tiraram, me tiraram. Minha filha assinou. Eu não sabia. Porque ela também não sabia. O tempo que eles estão me tirando é quando entrei no Colégio Tiradentes em 2000, fiz um contrato substituindo uma professora que saiu até o final de 31 de 2000. Meu contrato. Depois, entrei em 2001, 2002, 2003, 2004. É esse o tempo que eles querem me tirar. O tempo que eu trabalhei no Colégio Tiradentes. se vocês não tiraram a contribuição para o Estado ou não sei para onde, eu tenho culpa? Sou eu, servidora, que mexi com os papéis na secretaria? Está aqui. Minha filha assinou. Estão tirando o tempo que eu entrei no Colégio Tiradentes. Eu ia falar sobre Fábio. Tenente Fábio deve saber por que de 2005 não foi. Porque eu trabalhei até 2015. Por que esses quatro primeiros anos o colégio não depositou para a Previdência ou para o Estado ou sei lá onde? Onde está o dinheiro? Me foi tirado. Na minha folha de pagamento e na consta que foi depositado ou INSS, Previdência, etc. Agora, minha filha assinou, gente. Estão tirando quatro anos da minha aposentadoria. O próprio colégio. Então, isso aqui, cada caso é um caso. Estamos todos doentes, estressados, estressadas, tudo com vontade de chorar. Sim, o colégio sempre foi a nossa vida. Sempre trabalhamos ali com maior disposição. Eu voltava lá na maior alegria. Hoje, eu levei três coleções lá de que meu marido escreveu e deixei na biblioteca para os meninos. Sem saber dessa coisa aqui. Depois, eu entrei. Então, tudo que a gente pensa, não, vou levar para o colégio para os meninos. E agora? Entendeu? Não é um banco do Estado, não é uma fundação que eu trabalhei e tudo que eu trabalhei foi passado com o INSS foi direitinho com ele, com o subfábio ali, tenente Fábio. Agora, o próprio colégio não depositou. E, se ele depositou, ele é responsável por esse tempo. Ele está me tirando. Eu não admito isso. Eu não peço, nem estou implorando nada. É meu direito. Foi me tirado esse tempo. E outra coisa, eu não aceito minha filha ser passada para trás, porque é uma moça já de idade, formada, mas leu isso aqui, não entendeu nada, assinou. E eu lá. Porque eu estou fora? Estou fora. Estou em tratamento de um câncer de sangue, estou numa batalha pela vida, então, eu mereço o meu respeito. Anos trabalhando. de 2015 a 2020, o colégio esqueceu da gente. Aí, depois que é tempo, falou que, se o NSS, nós entramos, CT, não sei o que lá, que a gente tinha que entrar lá. Entrei, está lá. Vai sair quando? Se o colégio demorou tanto tempo, agora ele tem pressa? É culpa nossa? Não é culpa nossa. Tem que ver o que está acontecendo por dentro. muito obrigada. Desejo que a gente lute. Outra coisa, eu não sabia de todas vocês. Eles não dão nome aos bois. Tem mais gente assim? Tem. Tem gente até que perdeu. A Romeliana fala, mas cadê vocês? Nós somos fantasmas, mas nós existimos. E, a partir de hoje, nós estamos aqui para lutar. E nós vamos entrar na justiça até o último, até o último centavo virem para nossas mãos. Muito obrigado, Fátima. E a Fátima deu um recado, são muitos e as pessoas não se conhecem, então é importante procurar a Secote, que é onde se centraliza para poder fazer a reunião com ele. Érica, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento as professoras e a mesa em nome da professora Miriam. Estou aqui, eu sou a Erika, além de ser filha e neta de professores, eu sou professora da UFMG, gostaria de ler uma nota da UFMG em solidariedade aos colegas do Tiradentes. A diretoria da UFMG manifesta sua solidariedade à luta dos professores e professoras do Colégio de Tiradentes, a categoria que foi surpreendida com a negação de seus direitos à aposentadoria e em afastamento preliminar de aposentadoria. A medida foi tomada sob a legação da existência de possíveis irregularidades na documentação comprobatória referente ao tempo de serviço. A Associação dos Educadores do Colégio de Tiradentes, a SECOT, entidade que representa a categoria, relata a dificuldade de estabelecer diálogo com a administração dos órgãos responsáveis. E que bom, não é, gente, que a gente agora está conseguindo um diálogo. Nesse sentido, a entidade aponta que os trabalhadores e trabalhadoras afetados não tiveram oportunidade de corrigir as irregularidades encontradas. A demanda da Associação dos Educadores do Colégio de Tiradentes tem como foco também o pedido de reestruturação da carreira dos profissionais da educação, a correção da jornada de trabalho, além da inclusão do auxílio alimentação. Em uma iniciativa para resolver esse impasse, assim como outras questões de carreira apresentadas pela categoria, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, promoverá uma audiência, essa nota está publicada no nosso site do sindicato, convocando hoje para a audiência. nós do APU-BH acreditamos no caminho do diálogo e na organização coletiva como mecanismos de luta da classe trabalhadora. Em tempos de sucateamento da educação e de mais serviços prestados à população e perseguição aos trabalhadores e trabalhadores, é preciso que sejamos ainda mais atentos e atuantes nos nossos direitos. Todo apoio à categoria docente do Colégio de Tiradentes, nenhum direito a menos. Obrigada. Obrigado, Érica. Eu pergunto, eu acho que depois da... ao finalizarmos aqui essa reunião, para a gente já, nos bastidores aqui, já organizar a reunião data e horário, não é, coronel? E pergunto se mais alguém da mesa gostaria de fazer uso da palavra. Marci? Sim. Eu tinha pedido. Senhor presidente, coronel, o que a professora Fátima está falando são algumas coisas que vêm acontecendo mesmo. O que deu para perceber? Nas contribuições previdenciárias, nós tínhamos anos que a polícia recolhia essa contribuição e teve anos que a polícia passou essa contribuição para o INSS. se houvesse uma informação, um diálogo sobre isso, daria oportunidade para o professor ir até lá no INSS, pedir a rebação desse tempo e levar para a polícia militar. Só que ninguém estava sabendo. Foi saber agora. A CID Relance. Então, pegou toda surpresa. E não só no caso da professora Fátima, como outros que eu estava reparando nos processos lá. é a questão do diálogo, do entendimento e de apurar o erro em tempo hábil. Tempo assim que possa coisa tão simples lá atrás se resolver. E que tomou uma proporção enorme e, às vezes, até de difícil solução. É isso que eu ia colocar essa observação. Obrigado. São vários casos que eu acho que eu acho que essa comissão tem que se debruçar para tentar resolver. Eu já vivi a situação como é essa, professora Fátima, de trazer a verbação, trazer o tempo de um estado para o outro, do estado do Rio para o estado de Minas. E sei quanto que foi demorado. E que transtorno que causa isso na vida da pessoa, ainda mais quando está em condições de se aposentar. Muita burocracia. Nós estamos aqui com alguns requerimentos que nós levantamos durante a audiência que serão colocados depois em votação na primeira reunião da Comissão de Educação que deve ocorrer ainda esta semana com o devido quórum. Então, pedido de providência para que seja instaurada a mesa de negociação com a Associação dos Educadores do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, da SECOT, a fim de debater as reivindicações dos profissionais de educação que atuam nos Colégios Tiradentes da Polícia Militar, que é o que nós estamos fechando aqui agora, mas que tem que constar como requerimento aprovado na comissão. Pedido de providência para que proceda a correção da jornada de trabalho dos servidores ocupantes da carreira de professor de educação básica da Polícia Militar de Minas Gerais, que lecionam nos anos iniciais do ensino fundamental, cuja carga horária semanal é de 21 horas aula, mas que são remunerados por 18 horas aula. Então, é um requerimento aprovado que vai para essa comissão também para discussão. É um requerimento junto à CEPLAG, um pedido de providência para que proceda a uma criação em conjunto com os profissionais da educação dos colégios tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, do Estatuto do Magistério do Servidor Civil da Polícia Militar, de maneira a garantir a adequada regulamentação da Lei Estadual nº 15.301, de 10 de 8 de 2004. E, por fim, um pedido de providências, também um requerimento, para que proceda a reavaliação e reversão da situação funcional dos servidores ocupantes das carreiras de professor de educação básica do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais e de especialista em educação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, que foram afastados preliminarmente à aposentadoria, tendo esse direito negado em função de erros administrativos do Departamento de Controle de Pessoal da Polícia Militar. Tem mais um aí, Miguel? Também um requerimento que seja encaminhado da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para que reinstitua o auxílio e alimentação para os servidores que ocupam dois cargos de docência, um nos Colégios Tiradentes da Polícia Militar e outro nas escolas estaduais vinculadas à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Acho que aqui, com esses requerimentos, a gente cerca toda a discussão que foi feita aqui nessa audiência pública de hoje. Pergunto ao Coronel sobre essa situação da auxílio e refeição dos professores, você está em condição de responder aqui ou vai deixar para a comissão? Vamos tratar isso na comissão, porque eu quero trazer dados importantes para que a comissão entenda qual é o procedimento adotado pela PM. Nós temos dois órgãos que têm que controlar o pagamento dessa ajuda de alimentação e nós temos que entender como isso é feito com rigor. Então, eu passo isso durante a nossa reunião. Eu já aproveito, presidente, para propor aqui na quinta-feira, a partir das 15h30, a nossa primeira reunião. Se os senhores estiverem disponíveis, a gente já marca a agenda. E eu peço que o caso da senhora Fátima, como um ato de boa-fé, seja tratado de forma particular pela Diretoria de Recursos Humanos. Se a senhora puder entrar em contato comigo, a gente conversa ali fora, porque nós vamos dar solução sim. Pode ter certeza disso. Ok, tem acordo com a Secote, 15h30, quinta-feira. Então, nós já estamos saindo daqui. Pode marcar a autodata. Oi? É o horário? É o horário. Qual que é o melhor horário? Pode ser mais tarde? Pode. Pode. Pode ser? 18 horas. Então, nós saímos aqui. Isso. Então, estamos saindo daqui já com o dia e horário marcado da reunião entre Recursos Humanos do Colégio Tiradentes e a Secote. Vamos fazer lá na Diretoria de Recursos Humanos? Rua da Bahia, em cima, né? Rua da Bahia, 2115, quinto andar. Ok. Sobre essa questão, está chegando mais perguntas aqui, principalmente sobre essa questão do auxílio alimentação, que foi cortada desde dezembro de 2020. O coronel vai levar essa discussão também junto à Secote, e a Secote, ela repassa, que ela vai ter que trazer mais subsídios sobre essa legislação. Então, o Júlio mandou também, Luciene, Franciele, perguntas nesse sentido. Então, acho que nós podemos finalizar. Aqui, então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado a todas e todos que compareceram, que estiveram com a gente também de forma remota, pela TV Assembleia e os componentes da mesa. Muito obrigado. Fechou?